Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai esperar as eleições em outubro pra querer fazer alguma coisa pra mudar o Brasil? Ah, paz do senhor, bros! Tudo bom com vocês? A gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas coisas acontecendo no nosso cenário político. E fica tranquilo, meu anjo, porque eu não vou pender pra coxinha ou pra mortadela. Eu tô aqui pra falar de crente pra crente. Porque eu entendo que nós, como cristãos, temos um papel muito além do que a gente escolher um lado ideológico pra lutar. Eu acho que a gente tem funções e deveres que vão muito além disso. O brasileiro tem um seríssimo problema de olhar muito pra fora. De olhar muito pro que dá certo lá fora, de olhar pros países desenvolvidos. E a gente olha pra cá e a gente sempre menospreza, a gente sempre amaldiçoa, a gente sempre fica falando Ai, mas nunca vai dar jeito, ai, nunca vai mudar. E quantas vezes nós, igreja, tô falando aqui pra todos nós, corpo de Cristo no Brasil, a gente empresta a nossa boca pro diabo pra ficar falando do nosso Brasil, falando que as coisas não vão mudar, falando que é assim mesmo. E enquanto isso, os demônios que estão lá mexendo os seus pauzinhos e pondo as suas patas no nosso cenário político, econômico e tudo mais, eles vão tomando cada vez mais força pra continuar destruindo e abalando a nossa sociedade. Eu não sou essa pessoa que espiritualiza tudo. Eu realmente acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair no misticismo, no ocultismo, no esoterismo. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente também precisa detectar fatos aqui. E existem principados que precisam ser destronados. E isso só acontece quando a igreja levantar o seu popô das cadeiras das igrejas e começar a fazer alguma coisa. E eu não tô falando só de manifestação, eu não tô falando de ir pra rua, eu não tô falando de é, eu não sei o que, porque aí já vai ter gente que vai falar ah, tá incitando a violência, tá incitando a rebelião. Não tô falando nada disso. A nossa maior revolução tem que acontecer nos nossos joelhos. Eu não sei, mas parece ter uma coisa de corrupção dentro do brasileiro desde lá de trás. E a gente precisa falar um basta. Eu não tô falando de maldição editária, eu não tô falando nada disso. Mas eu tô falando que é uma coisa que parece que a gente vai empurrando. Que a gente achou que é certo, que a gente achou que, ah, tudo bem, deixa pra lá. E a gente vai empurrando o tal do maldito jeitinho brasileiro. E a gente vai empurrando, empurrando, empurrando. Ao invés da gente se posicionar contra isso. Ao invés da gente dizer, não, aqui não, capeta. Sai daqui. Oxi, te assunta. E além da gente se posicionar, a gente orar pra que esse negócio, essa nuvem, esse espírito, esse principado saia da gente. Saia do nosso povo. E é diferente a questão da gambiarra. Eu lembro, na época da Olimpíada, que falaram bastante de gambiarra. Que gambiarra é um termo indígena. E gambiarra é aquela coisa, num sentido assim, numa tradução bem livre, assim. É você fazer muito com pouco. É você usar aquilo que você tem pra você conseguir fazer alguma coisa. Como, por exemplo, eu tô aqui usando luminária de mesa pra fazer a iluminação do meu vídeo. Isso é uma gambiarra. Eu não tenho uma luz profissional, uma softbox de youtuber rico e tal. Eu tô usando aqui aquilo que eu tenho, aquilo que as minhas condições hoje poderiam comprar. Dá o resultado que eu preciso. É uma gambiarra. É diferente do jeitinho brasileiro. Que é o jeitinho que todo mundo quer meio que ganhar vantagem em tudo. Que quer passar na frente das pessoas. Que quer pisar nas pessoas pra conseguir o seu próprio bem-estar e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente precisa repudiar. E o problema é que, muitas das vezes, isso tá tão arraigado dentro da gente que a gente não consegue largar. A gente, como igreja, fica refém dessa coisa do jeitinho brasileiro. A gente tem que falar não. E tem sido muito falado sobre isso. A gente tá cobrando uma coisa de corrupção dos grandes. E a gente tem que cobrar mesmo. A gente tem que falar, mano, saiam todos vocês daí. Não é lugar pra vocês estarem. Só que o problema é que a gente também se corrompe por coisas muito menores. Eles se corrompem por milhões. Eu não tô falando que isso é melhor ou pior. É tão ruim quanto. Mas a gente se corrompe em furar fila. A gente se corrompe em ficar com troco quando a pessoa deu o troco errado. A gente se corrompe pra pagar propina pra um policial deixar você passar numa blitz. E são nessas pequenas corrupções que, quando você vê, você já tá fazendo grandes corrupções porque você quer o seu próprio bem-estar. Porque você quer se dar bem. Independente de por quem você tem que passar por cima. Isso é uma coisa que a gente tá vendo lá em cima, mas que começa daqui de baixo. Não tô falando que os caras lá de cima são inocentes. Eles sim têm que pagar, a justiça tem que acontecer e tudo mais. Mas nós também precisamos mudar nossas posições. Não dá pra gente esperar outubro pra fazer alguma coisa. Eu fiquei muito feliz de ver o ato, o ajuntamento, que foi feito lá em Brasília há algumas semanas atrás. Que foi uma reunião, juntou todo mundo lá em Brasília pra orar, pra aclamar pelo Brasil. Isso é muito legal. Isso precisa se repetir muito mais. Não só em Brasília, mas nas nossas cidades. A gente precisa reunir as nossas igrejas e orar por isso, e clamar por isso, porque o negócio tá muito feio. Eu tenho só 23 anos. Eu não passei por época de ditadura, como meus pais passaram, mas da minha época de vida, essa tá sendo a pior fase. Eu olho assim pra outubro e eu fico assim, meu Deus, eu quero viajar em outubro. Porque eu quero justificar meu voto. Porque eu não quero votar. Porque eu não quero votar em branco, porque eu realmente acho que se eu tenho a oportunidade de escolher, eu quero escolher. Mas eu cogito muito assim, tipo, mano, de justificar meu voto. Porque em quem que a gente vota? Quem que é? Aí você vai falar, ai, tem fulano A, tem fulano B. E o problema é que tem dois redentores, tem dois messias dos dois lados. A gente precisa entender que não é A, que não é B, que são os redentores do Brasil, que vão mudar o Brasil. O nosso redentor já veio. E só esse redentor que pode dar um jeito no Brasil. Se a gente não chamar ele pra intervir, meu amigo, vai dar ruim. A gente precisa de intervenção divina nisso aqui. E eu tô falando isso muito sério. Muito sério. A gente precisa da mão de Deus mexendo na nossa política, na nossa economia, na nossa cultura, em todas as áreas da nossa sociedade. A gente precisa de Deus mexendo. A gente precisa de Deus botando a mão nas feridas do Brasil pra curar de uma vez por todas. A nossa gente tá ferida de anos e tá carregando essas feridas há anos. Nosso povo precisa te enxergar como pai. Ajuda-nos a sermos instrumentos e sermos espelhos do Senhor pra essas vidas. Pra eles conseguirem ver o Senhor como pai, não como um megero, não como uma pessoa que ama maltratar as pessoas, como alguém que tem prazer na dor. Não, mas que eles te vejam como pai amoroso, pai justo, pai que cuida, pai que consola. Gente, meu Deus do céu. A gente tem que fazer alguma coisa e esse alguma coisa, não é você ficar brigando em rede social porque não vai dar em porcaria nenhuma. Discussão de Facebook, discussão de Twitter, não dá em nada. Tô pegando um pouco de ranço do Twitter. Porque o pessoal fala do Facebook, mas no Twitter, todo mundo é politizado lá. Ninguém sabe do que tá falando, mas todo mundo é politizado lá. E assim, falar em rede social não vai adiantar. A gente precisa parar de falar pra rede social e começar a falar pra Deus. Tudo isso que a gente tá vendo, tudo isso que a gente tá percebendo, porque a gente precisa direcionar as nossas aflições, o nosso clamor pro lugar certo. O Facebook não vai fazer nada pra você. Você viu já que deu B.O. lá no Facebook, tem uns negócios lá que ele teve que ir em audiência, não sei o quê. O Marques Duqueberg não vai fazer nada pelo Brasil. Pode ter certeza que ele tá pouco se mexendo pro Brasil. Fundador do Twitter, muito menos. Rede social não é o lugar pra gente despejar a nossa frustração, a nossa dor e a nossa inconformidade com as coisas que estão acontecendo no Brasil. A gente tem que derramar isso pra Deus. E ponto final. Não adianta você ficar mimimi. Não, não. É pra Deus. A gente precisa ganhar essa luta de joelhos. Então, igreja, vamos levantar, vamos começar a orar mais pelo nosso Brasil, vamos reunir os nossos grupos pra gente orar pelo Brasil, pra orar pela nação, pedir perdão pelos pecados do povo, pedir perdão pela ignorância, pedir perdão pelo extremismo, por esse sentimento de anarquia que tá nascendo. Vamos pedir perdão por isso e vamos pedir a intervenção de Deus. Porque quando Deus intervém, meu amigo, ele muda a história. E a gente tá precisando dessa intervenção pra mudar a história. Quantas vezes a gente já não ouviu testemunhos de pastores grandes que falaram que do Brasil ia sair um grande avivamento nesses últimos dias. E, gente, tá pra acontecer, mas a gente precisa levantar e fazer alguma coisa. A gente precisa restaurar o Brasil pelos nossos joelhos. A gente precisa tomar uma decisão pra essas coisas acontecerem, porque senão isso não vai acontecer. porque Deus já falou mais de uma vez que quer restaurar o Brasil, mas Ele vai restaurar o Brasil a partir dos nossos joelhos. Você pode achar que não tá fazendo nada, mas tenha certeza que no mundo espiritual, meu amigo, muita coisa tá acontecendo. Você tem que ter fé disso. Amém? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Deixa o seu like se você gostou. Compartilha essa mensagem nas suas redes sociais. Por favor, me ajuda. Vamos espalhar essa mensagem. E se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família e ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos vídeos. Coloca aqui nos comentários o Brasil que você espera, o Brasil que você quer e vamos conversando e vamos orando por isso. Aqui do lado eu tô deixando dois vídeos recomendados pra vocês assistirem. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude nessa batalha e essa batalha já tá ganha em nome de Jesus. Beijo grande. Deus abençoe. Tchau.